Fala galerinha do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo Felipe aqui diretamente de Genebra. Pessoal, nesse vídeo aqui você vai acompanhar como que é uma sala de desenho em madeira aqui na Suíça, beleza? Em 2011, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu tive aula de desenho em madeira, desenho em metal, aula de culinária, enfim, várias atividades muito bacanas. E esses dias eu fui fazer um trabalho na escola e eu filmei para vocês verem aí como que é a sala de aula e mostrar nesse vídeo aí para vocês, beleza? Então não se esqueça, se gostar do vídeo já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e é isso, ativa o sininho para ficar por dentro aí e receber todos os próximos vídeos, beleza? Valeu, tamo junto, acompanhe! Estamos aqui na porta da sala, vamos entrar aqui, aqui do lado esquerdo a gente tem as máquinas, aqui lá no fundo a gente tem a mesa dos alunos, aqui do lado esquerdo a gente tem o birrou do professor, o espaço do professor. Vamos começar aqui pelas máquinas, aqui tem todas as máquinas de cortes, ali como vocês podem ver também tem algumas madeiras, então vamos começar por aqui, isso daqui é uma lixadeira, você coloca a madeira aqui para dar aquele acabamento final na sua peça. Aqui tem algumas coisas, colher de pau, é tudo de madeira galera, tem várias coisas já feitas aqui, tá? Galera, aqui dentro o céu é o limite, tá? É para você criar as coisas e aqui você corta a madeira nessa ferramenta aqui, aqui você também é para fazer grandes cortes em pedaço de madeira maior, aí o resíduo cai todo lá dentro do saco, aqui tem as madeiras, né? Tem as madeiras aqui, aqui outra máquina, enfim, essa sala aqui que vocês estão vendo é só das máquinas, beleza? Então a gente fazia o projeto lá na mesa com o professor e aí a gente pegava o tanto de madeira necessário, a placa necessária para vir aqui fazer os cortes. Então vamos passar para lá, aqui tem alguns trabalhos também já feitos, um caracol aí que se encaixa, tipo um quebra-cabeça, bacana. Tem alguns já aqui feitos, alguns de alunos provavelmente, tem um lápis ali gigante, aqui tem esse quadro aí, embaixo ali tem um outro também, dá uma olhada aqui nesse. Galera, não era todo dia que a gente podia fazer o que a gente quer, né? A gente tinha, em uma semana a gente tinha pelo menos aí dois dias de aula livre, tá bom? Para a gente desenhar o desenho que a gente quisesse. Então era o professor que vinha com a maioria dos projetos, né? Para a gente, com atividades, né? Ele dava atividades para a gente fazer. Então aqui tem alguns desenhos também, para tirar de molde. Tá? Tem alguns desenhos. E aqui já tem uns feitos, ó. Vou mostrar para vocês. Tem esse aqui, né? Tem esse quadro aqui. Interessante que ele é bem feito aqui assim, ó. Bem profundo na madeira. Tem esse outro. Tem esse outro. Tem esse. Enfim, galera. Tem um monte de desenhos aqui que fizeram na madeira, beleza? Então, essa daqui, como eu falei, não é a escola que eu estudei, mas essa sala é padrão em todas as escolas. Tem, né? Então aqui fica os alunos, né? Aqui tem as mesas para você fazer alguma raspagem na madeira, para você prender alguma coisa também. Você prende aqui, para você lixar, para você cortar. Tem essas mesas aí, né? Aqui senta grupo de pessoas. Aqui tem esse corte, para você fazer alguns detalhes. Tem uma lixa aqui. Nossa, que saudade vai que dá. Isso aqui eu usava muito, porque eu gostava de fazer alguns detalhes. É bem bacana. Tem esse daqui também, para você dar um acabamento final. E aqui tem uma broca, né? Para você fazer furo na madeira. Por exemplo, um relógio, se você for fazer, você tem que utilizar isso daqui. Aí tem duas. Aqui as mesas. Aqui atrás tem mais duas. E é isso, né? Ali tem uma outra máquina, que eu não sei o que é. E é isso. Lá está a sala. E vamos ver aqui o que os alunos têm na mesa, tá? Você tem uma régua aqui, de ferro. Aqui tem um estilete, um lápis e um furador, para você prender também. E é isso. Então, cada aluno senta, né? Vê o que vai fazer com o professor. Vê o exercício que o professor tem que dar para fazer. E aí você vai lá e constrói. Sai daqui, vai para lá, corta o tanto de coisa, né? E vai construindo. Então, é muito bacana poder filmar para vocês aí. O pessoal me perguntou bastante. Mas como assim, cara? A aula em madeira? Como isso? É, para você ver. A gente aqui, a gente fazia isso e algumas coisas a mais. Como aula de cozinha, aulas de desenho em metal também, em ferro. Então, era muito da hora. Aqui já tem umas coisinhas, ó. Uma casinha aqui. Então, é isso, galera. Mostrando um pouco aí para vocês. Beleza? Valeu! Ah, galera. Vou mostrar para vocês aqui também o que tem dentro dos armários, né? Que é as ferramentas. A gente tinha todas as ferramentas aí para usar, beleza? Aqui, essas chaves. Aqui. São martelos, tá bom? Martelos. E essa parada aqui para você serrar, tá bom? Martelo de madeira para você bater e não quebrar com tanta força. Enfim, galera. Muita coisa bacana aqui. Esqueci de mostrar para vocês essa parte. E é isso, pessoal. Fala, galera. Vou mostrar para vocês como que é uma sala de aula aqui em Genebra. Bom, como vocês podem ver, essa sala, ela está vazia, tá? Está limpando. Ali tem uma mesa do professor. Ela fica bem ali, tá? Tem algumas coisas diferentes das salas do Brasil ou da escola do Brasil, né? Como vocês podem ver aqui, não tem um quadro de lousa grandão, igual as do Brasil. Tem um pequeno quadro ali, né? Aqui tem um computador, né? Que o professor faz a chamada. A chamada não é igual a do Brasil, né? Que o professor, ele fica falando, perguntando os nomes das pessoas. O professor bate o olho em todo mundo da sala e anota aqui e já vai via sistema direto para a secretaria, tá? Aqui tem uma parada aí. Esqueci o nome disso. Para espelhar ali. Galera, aqui a lição é mais em folha. É mais em folha impressa, tá bom? Então, não é igual o Brasil que todo dia a gente tem aula na lousa. Aqui não era assim. Aqui é mais em folha e transmitido dali para cá, beleza? E, galera, como eu mencionei no vídeo que aqui não tem lousa, né? Grande para fazer a lição. Eu vou mostrar para vocês onde que é passada a lição, tá? Aqui, galera, aqui tem um exemplo, ó. Tá vendo? A professora, deixa eu clarear. A professora escreve aqui nesse papel, né? A professora vai escrevendo aqui e vai refletindo lá na parede. E aí E aí E aí